Olá, aluno! Olá, minha aluna! Mais uma aula de matemática, hoje falando sobre a subtração de horas. Já temos um vídeo sobre a soma de horas, então vamos fechar este tema com a subtração. Então vamos lá subtrair horas, horas e minutos. Então temos aqui uma tabelinha já montada, uma representando as horas e a outra representando os minutos. Temos 5 horas e 50 minutos menos 4 horas e 30 minutos. Então o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou começar a subtrair os minutos. 50 minutos menos 30, 50 menos 30 é igual a 20. Agora eu vou subtrair as horas. 5 menos 4 é igual a 1. Então o resultado dessa nossa subtração é igual a 1 hora e 20 minutos. Vamos lá praticar para que a gente possa entender. Temos mais uma vez 1 hora e 30 minutos menos 1 hora. Vamos começar subtraindo os minutos. 30 menos 0 é igual a 30. E nas horas 1 menos 1 é igual a 0. Então a subtração deste meu segundo exemplo é igual a 30 minutos. Nada de 0 horas e 30 minutos. Neste caso a subtração tem como resposta somente 30 minutos. Vamos ignorar a leitura das horas, já que as horas é igual a 0. Vamos lá. Está tranquilo? Está fácil? Subtração simples? Sem problemas até agora? Só que vamos lá. Um exemplo diferente. Temos 2 horas e 20 minutos menos 1 hora e 50 minutos. Vamos lá. Subtrair os minutos. 20 menos 50. 20 menos 50. Não dá. Não posso subtrair 20 minutos por 50. Porque o 20 é menor. E o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou pedir 60 minutos emprestado para a minha hora. Então, estas 2 horas eu vou cortar e vai virar 1 hora. Eu vou emprestar 60 minutos para o 20. Então, vem 60 para cá somando ao lado dos minutos. 60 mais 20 é igual a 80. Agora, eu posso subtrair. Porque 80 é maior do que 50. 80 menos 50 é igual a 30. Então, resolvi a subtração nos minutos. Eu vou lá resolver a subtração das horas. Não é mais 2. Virou 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, a resposta desta nossa subtração é igual a 30 minutos. Se você não entendeu este passo a passo, de onde veio tanto número, de onde esse 60 apareceu, vamos lá praticar e praticar para que a gente possa entender. Mais uma vez, 6 horas e 10 minutos menos 2 horas e 40 minutos. Vamos começar subtraindo os minutos. 10 minutos menos 40. Não dá porque o 10 é menor do que o 40. Então, o 10 vai pedir 60 minutos emprestado lá da coluna das horas. Então, o 6 eu vou cortar. Vai virar 5 porque ele vai emprestar 1 hora ou 60 minutos lá para o 10. Então, o 6 virou 5 e 60 vem somando para a coluna dos minutos. Então, vou somar o 60 mais 10. 60 mais 10 é igual a 70. Agora, eu consigo fazer 70 menos 40. 70 menos 40 é igual a 30. Resolvi a minha subtração dos minutos. Agora, eu vou subtrair as horas. Eu tenho agora 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Então, a resposta da minha subtração, 3 horas e 30 minutos. Então, quero que você preste bastante atenção nestes exemplos. Aperte pause, volte no vídeo, veja de novo e anote todas as informações. Vamos lá. Mais um exemplo. 10 horas e 25 minutos menos 4 horas e 40 minutos. Como sempre, vamos começar subtraindo a coluna 2 minutos. 25 menos 40. O 25 é menor do que o 40, então não vai dar certo. O 25 vai ter que pedir emprestado para o seu vizinho. Vai pedindo 10. O 10 eu vou cortar. Vai virar 9, porque ele vai emprestar 60 minutos para o 25. 60 mais 25 é igual a 85. Agora, eu consigo fazer 85 menos 40. 85 menos 40 é igual a 45. Resolvi a subtração dos minutos. Agora, eu vou lá resolver a subtração das horas. O 10 não é mais 10, virou 9. 9 menos 4 é igual a 5. Resultado desta subtração, 5 horas e 45 minutos. Mais um exemplo. Vamos lá, praticar para poder entender. 3 horas e 15 minutos menos 1 hora e 55 minutos. Vamos lá, subtrair os minutos. 15 menos 55 não dá. O 15 é menor do que o 55. O 15 vai pedir emprestado para o seu vizinho. É o 3. Eu vou cortar o 3. O 3 vai virar 2. E 60 minutos vem para cá somando com 15. 60 mais 15 é igual a 75. Agora, eu consigo subtrair. 75 menos 55 é igual a 20. Resolvi os minutos. Vou resolver as horas. O 3 não é mais 3. Virou 2. 2 menos 1 é igual a 1. 1 hora e 20 minutos é o resultado desta minha subtração. Então, vamos lá, fechar o nosso vídeo de hoje com mais uma subtração. Eu vou pedir para você apertar pause no vídeo e resolver esta subtração. Depois você volta e vem conferir se você realmente já conseguiu entender o nosso assunto de hoje. Você agora aperta pause no vídeo e resolve esta nossa subtração de horas. Então, vamos lá, resolver. 1 hora e 20 minutos menos 30 minutos. Vamos lá, subtrair os minutos. 20 menos 30 não dá, porque o 20 é menor do que o 30. Ele vai ter que pedir emprestado a 1. O 1 virou 0. E vem 60 minutos para cá somando com os 20 minutos. 60 mais 20 é igual a 80. Agora, eu consigo fazer 80 menos 30 é igual a 50. Resolvi os minutos. Lá, nas horas, eu tenho 0 menos 0 é igual a 0. Então, a resposta desta nossa última continha de subtração de horas é igual a 50 minutos. Se você não entendeu o assunto, se você está com dificuldade em algum ponto, assista ao vídeo novamente. Não deixe de fazer as anotações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu curtir ao final do vídeo. É muito importante para que a gente possa continuar trazendo este trabalho para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!